Em qual ocasião eu devo utilizar os acordes diminutos? Os acordes diminutos para você usar tem vários lugares para você aplicar. Vou estar dando um exemplo aqui, o mais simples possível, que é você usar ele como ligação. Como assim como ligação? Vamos supor que vocês estejam em um Dó maior. Se você for para um Dm, estou no Dó. No campo harmônico de Dó vai ser Dó maior e Dm. Quando eu vejo esse espaço aqui, se for no teclado seria, por exemplo, de Dó para Ré. Tem uma tecla preta no meio. Toda vez que tiver uma tecla preta no meio, você pode usar o diminuto. Ou no violão aqui, do Dó para o Dm, Dó, Dé. Eu tenho uma casinha aqui, livre, sem nada. É aqui que você vai usar o diminuto. Por exemplo, se eu tocar uma música assim. Vou lhe falar. Estou no Dó e vou ir para o Ré menor. No meio disso, eu vou colocar um Dó, Stenio, Diminuto. Vou lhe falar. Viu que legal? Ele é um acorde de passagem. Ele vai ser usado muito rápido. Outro exemplo. Vou usar o diminuto. Viu que legal? Então, posso utilizar ele sempre como ligação para o próximo acorde. Se for sempre acordes na sequência, tipo Dó, Ré, você usa a nota do meio. Dó sustenido como diminuto. Ele liga tanto para frente quanto para trás também. Olha que legal. Tem um exemplo de uma música do Tom Jobim, que é a música Wave. Que ele usa ela voltando. Por exemplo, é Ré. Vou te contar. Aí ele vai vir para o Lá menor. Os olhos não podem ver. Para vir para o Lá menor, ele faz meio tom acima o diminuto. Então, meio tom acima de um acorde menor, você também pode usar o acorde diminuto. Vou te contar. Olha o diminuto. Os olhos já não podem ver. Lá menor. Então, é aqui que você também pode aplicar. Mas existem vários outros lugares para você estar utilizando o acorde diminuto. Mas, já pensando nessas duas possibilidades que eu te passei, você vai conseguir aplicar em qualquer música. Então, como ligação, se você está no Dó e vai para o Ré, por exemplo. Você coloca a nota do meio. Ou, se você estiver tocando o teclado. Por exemplo, de Sol para Lá. A tecla do meio tem uma preta. Vai ser aqui que você vai usar. Ou aqui, Sol para Lá. Você tem uma casinha em branco aqui no violão. É aqui no meio que você vai usar. Ou meio tom acima de um acorde menor que você vai ir. Então, você está em um acorde. E você vai para outro menor. Você pode usar meio tom acima dele. O acorde diminuto que vai funcionar super bem. Eu vou gravar um acorde. O que é isso?